O Brasil já tem mais de 1 milhão e 600 mil empreendedores individuais. A meta nacional de 1 milhão e 500 mil foi alcançada antes do previsto. Entre os principais avanços do programa está a redução de 11 para 5% da alíquota sobre o salário mínimo da contribuição para o INSS. O trabalho como cabeleireira começou faz 17 anos. Trabalhando em casa como autônoma, Siboney consegue conciliar as tarefas domésticas com a fonte de renda. E agora, inscrita como empreendedora individual na Previdência Social, ela vai ter direito a aposentadoria por idade e auxílio-doença. Com o salão de beleza formalizado, vai ter também mais facilidade para conseguir crédito. Cheguei à conclusão de que valeria a pena sim, pela segurança também, né? Em termos de, mais na frente a gente não sabe adoecer, por exemplo, já adquiriu a tendinite, então está complicado. Então tem essas assistências, né? Que a gente pode utilizar. Os empreendedores individuais também têm direito a salário-maternidade, auxílio-recusão e pensão e podem contratar um funcionário pagando, além do salário, R$ 59,95 por mês de contribuições. Mais de 1,6 milhão de empreendedores individuais já se cadastraram na Previdência Social, 100 mil a mais do que a meta prevista para ser alcançada até o final do ano. São Paulo é o estado com mais empreendedores cadastrados, 364 mil. Depois vem o Rio de Janeiro com 204 mil e Minas Gerais com 157 mil. O governo acredita que a meta foi superada por causa da divulgação feita pelos próprios empreendedores e também por uma mudança que diminuiu o custo mensal do negócio formalizado. Hoje o empreendedor cadastrado paga no máximo R$ 33,25 por mês de impostos e contribuições. A decisão da presidenta Dilma de reduzir a líquida de contribuição do empreendedor individual de 11% para 5%. Isso sem dúvida estimulou a mais empreendedores individuais se formalizarem. E o outro é o conhecimento das pessoas de que é um programa bom. É o boca a boca, é o empreendedor individual que se formalizou informando ao outro de que é uma coisa boa, de que é simples, de que todos têm a ganhar com isso. O cadastramento é de graça. A formalização é feita pela internet. O CNPJ e o número de inscrição da junta comercial são obtidos imediatamente.